Mudanças no visual de Elane Martins choca internautas. Meus nobres, quem acompanhou o início do Ministério de Elane Martins sabe que ela se apresentava de uma forma bem mais gorda. No entanto, ela tem aparecido nos seus stories mudando drasticamente a sua alimentação e até mesmo o seu estilo de vida, criando assim um hábito saudável. Isso tem refletido bastante na sua aparência e despertado a atenção de pessoas que acompanham diariamente as suas redes sociais. Para você ter uma ideia, em julho do ano passado, Elane Martins revelou que perdeu mais de 50 quilos. E apesar desse resultado, ela mantém a sua dieta e os exercícios físicos. E para quem não sabe, a artista viveu muitos anos acima do peso e tem impressionado, gente, com a sua dedicação e garra para essa mudança radical que nós podemos contemplar. No dia 7 de fevereiro, ela apareceu no troféu Gerando Salvação. E pasme, a sua aparência física foi muito comentada por quem assistiu a live. E há quem diga que ela melhorou bastante, até mesmo a sua expressão, a sua autoestima e a sua maneira com que ela se porta com o público. Mas e aí, meus nobres, qual a sua opinião do antes e depois de Elane Martins? Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários. Já aproveito para nos seguir, porque eu trago tudo aqui para vocês.